Nossa, exatamente. Aliás, hoje, 7 de setembro, aniversário do Ipiranga, tradicional Esporte Clube Ipiranga. Parabéns a todos os ipiranguenses, né? A torcida tá ficando cada vez menor, mas a gente tem um carinho enorme ainda pelo mais querido. Sem dúvida. Falar então do Vitória e Fluminense ontem, né? O Fluminense e Vitória. Fluminense e Vitória, que o jogo foi lá no Maracanã, perdeu tanta gente. Fluminense tá mal das pernas, salário atrasado, time não anda, perdeu seu principal jogador, que é o Pedro. O Sornoso tá machucado. Ontem o Vitória não jogou tão bem assim, como vinha jogando nos últimos jogos. Ainda assim, saiu do Rio de Janeiro com um ponto importante. Vitória, que vai se afastando aos poucos da zona de rebaixamento. A pita Jean-Pierre, começando o Maracanã, Fluminense e Vitória. Olha o espaço que tem. O Léo, pode até bater em gol, o que ele faz, bateu direto. Everaldo. Everaldo, dá até pra colocar na área, dá até pra bater em gol, o que ele faz, pé direito, no travessão. Aí a bola levantada na área. Rodrigo Andrade, defesaça do Júlio César. A bola ia na direção do gol. Olha o Matheus Alessandro aqui pelo lado esquerdo, vai pra cima na marcação, já dentro da área. Pé direito, Ronaldo Spalmol tem rebate, tirou o Bruno Bispo. Luciano, de primeira, abertura com o Léo, Kaique vai pra área também, Matheus Alessandro. Olha o Kaique, acabou não tocando nessa bola. Ayrton Lucas, busca espaço entre três, levou na marcação, dentro da área, bateu pro gol, bateu pra fora. Jean-Pierre e a pita, temos bola rolando no Maracanã. Começa o segundo tempo para Fluminense e Vitória. Vai pra cima na marcação do Jefferson, ainda o Everaldo, torce por dentro, busca espaço pra bater, Kaique. Quem faz, quem aparece, apareceu o Léo, dentro da área, pode bater, bateu cruzado, pra fora. Mais uma roubada de bola do Léo, já olhou pra área, pé esquerdo no levantamento, Ronaldo. Pé direito, fez o levantamento, a bola na área, no desvio, a bola vai pra fora. Foi pelo lado mais complicado e Jean-Pierre. Bronca do torcedor, um misto de vaia. Ao final de jogo no Maracanã, zero para o Fluminense, zero para o Vitória. É, Gustavo, pelo que a gente viu aí, só deu o Fluminense, né? Exatamente, o Fluminense teve mais posse de bola durante todo o jogo, deu 16 chutes a gol contra 5 do Vitória. Desses 16, 6 foram no gol de fato, né? Não foi no travessão e tudo mais. No Vitória, só um foi no gol. E essa jogada que eu trago aqui hoje, né? Pra destacar. A gente vê aqui que o Vitória, Ricardo, tá postado aqui na marcação, no 4-4-2, né? Os dois atacantes aqui, tanto o Boul quanto o Léo Ceará, e a linha de 4 um pouco mais atrás aqui, com o Ramon, com o Léo Gomes, com o Eric ali também ajudando na recomposição. A gente vai ver que o Fluminense vai avançar com a bola. Essa jogada é relativamente longa, mas é importante a gente frisar, né? Nessa hora que sai a bola do Fluminense, o Vitória já tá aqui com o Bruno Bispo atrás, justamente pra fazer essa saída e dar o bote. É ele quem vai roubar a bola. Mas pra o Bruno sair, o Eric tá bem próximo dele. Vou destacar o Eric aqui pra mostrar que o Eric tá ajudando na cobertura também. Ele é o jogador da linha de meio de campo mais atrás. Aí o Vitória consegue recuperar a bola, tem um lançamento longo pro Léo Ceará. Aí o time todo avança, inclusive o Rodrigo Andrade, que é quem vai concluir essa jogada. Mas eu vou parar aqui mais uma vez pra mostrar de novo a participação do Bruno Bispo. Ele que deu o combate lá atrás, fez a roubada de bola, é ele quem vai dar o cruzamento novamente pra finalização do Rodrigo Andrade. E aí a gente vê a confiança que ele tem que ter. Por quê? Aqui é o Jefferson. Aqui é o Bruno Bispo, que é o próprio lateral. Só tem os dois zagueiros aqui atrás. O Fluminense tá na marcação com o Kaique no último homem. O Ramon, que tá aqui no meio, ele vai voltar pra ajudar na marcação. E aí dá espaço pra o Bruno avançar e fazer o cruzamento. Aí a jogada vai prosseguir. Ramon volta, Bruno vai avançando, vai ganhando espaço. O Fluminense tá todo atrás. E aí um cruzamento muito bom. O Ayrton Lucas falha e o Rodrigo Andrade domina e dá esse chutaço. Linda defesa do Júlio César. Sem dúvida. Foi a grande oportunidade do Vitória. E que pena que tenha sido só essa. Sem dúvida. Mas aí a gente valoriza e dá esse ponto positivo pra o Bruno Bispo. Que depois do Campeonato Baiano ficou muito visado por conta do que aconteceu. De forçar o segundo amarelo, ter que sair de campo e tudo mais. Tá tendo uma nova oportunidade. Tá se mostrando um grande cara, um grande jogador. Aproveitando essa oportunidade como lateral. Agora, fato é que...